Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Eu gostava tanto dela Essa coisa faz de mim A fofoca foi tão grande Que eu nem esqueci alguém A minha renunciar Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Não adianta gritar Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Não adianta gritar Não adianta gritar Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Que eu nem cheguei Que eu nem cheguei Ao fim A minha renúncia Não adianta gritar 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 Quando a coisa fica preta O melhor é denunciar Então adianta gritar Não adianta gritar Eu vou tentar